Saudações para você, doutor, você, doutora, você que será o próximo aprovado no exame da OAB. Sou o professor Nilton Carlos Coutinho e hoje eu vim com uma dica aqui sobre responsabilidade civil na área ambiental. Vamos dar um passinho para trás para dar dois passos para frente? Então vamos lá. Lei 6938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 14, parágrafo 1º, ele diz, olha, sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo 14, que é a responsabilidade administrativa, o poluidor está obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou a reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros que tenham sido afetados aí por sua atividade. Então eu tenho aqui expressamente previsto na nossa Lei 6938 de 81, responsabilidade objetiva no caso de dano ambiental. Então eu preciso de três coisas, pessoal. Eu preciso do dano, eu preciso da conduta de alguém e eu preciso do nexo de causalidade entre essa conduta e o dano. Então está aqui, havendo esses três elementos, estando os três elementos presentes, surge para o poluidor a obrigação, o dever de indenizar, de reparar o dano causado. Beleza? Beleza. Segundo a doutrina, a gente segue a responsabilidade objetiva com base na teoria do risco integral. O que isso significa? Que o risco é integral. Significa que eu não vou admitir excludentes de responsabilidade. Então se você me falar que o dano decorreu de caso furtuito, de força maior, de culpa exclusiva da vítima, isso não vai eximir, não vai excluir a responsabilidade aqui do causador do dano, a responsabilidade se mantém. Só que eu tenho uma outra situação, que eu não pratiquei o dano, que não existe nexo de causalidade entre a minha conduta e o dano, mas ainda assim eu vou ter que indenizar os prejuízos causados aí no meio ambiente, eu vou ter a responsabilidade civil. Quando eu vou ter isso? Quando eu comprei, quando eu adquiri aquele bem que foi vítima de um dano ambiental. Então quando eu compro uma fazenda, quando eu compro um sítio que o proprietário anterior degradou, destruiu, cortou, derrubou as árvores, acabou com a área de preservação permanente, acabou com a área de reserva legal, eu que não pratiquei a conduta, ele praticou essa conduta há uns três anos atrás, eu comprei o imóvel hoje, amanhã eu já posso ser citado aí numa ação civil pública na área ambiental, e aí eu tenho a resposta na Súmula 623 do STJ, por quê? Porque essa obrigação é uma obrigação propter-rein, essa obrigação está ligada à coisa, está ligada ao bem. Então quem for o proprietário daquele bem, quem for o possuidor daquele bem, vai ter que indenizar. Olha lá o texto, Súmula 623 do STJ, Obrigações Ambientais possuem natureza propter-rein. Dessa forma eu posso cobrá-las do proprietário atual, do proprietário anterior, do possuidor atual, do possuidor anterior, do proprietário atual e do possuidor anterior, do proprietário anterior e do possuidor atual, de quem eu quiser. Aí eu tenho um litisconsórcio passivo facultativo, por quê? Porque é o credor que escolhe. Se ele quiser entrar com a ação contra o proprietário anterior e contra o proprietário atual, ele pode. Se ele quiser entrar só com a ação contra o proprietário anterior, ele pode. Se ele quiser entrar com a ação só contra o proprietário atual, ele também pode. Então esses detalhes aqui. Então para a responsabilidade civil e ambiental, se eu causei o dano, três elementos, tem que ter o dano, tem que ter a minha conduta e a minha conduta tem que ter causado o dano, tem que haver o nexo de causalidade. Se eu não causei o dano, eu adquirei o bem que está aí, que foi vítima de um dano ambiental, eu posso ser responsabilizado aí em indenizar o prejuízo. Por quê? Porque a obrigação, a obrigação propter-rein é uma obrigação ligada à coisa. Maravilha? Abraços, bons estudos a todos, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.